As Ilhas da Música, Literatura e Música de Cabo Verde do Meio do Mundo é o título da antologia da alemã Bárbara Mesquita apresentada na cidade do Mindelo. A obra reúne textos de vários autores cabo-verdianos. A alemã Bárbara Mesquita, que é apaixonada pela música e literatura cabo-verdiana, apresenta o livro As Ilhas da Música, Literatura e Música de Cabo Verde do Meio do Mundo. Uma antologia bilingue, português-alemão e já publicada na Alemanha e que agora é apresentada no arquipélago. É um pequeno livro que quer mostrar a pessoas que não sabem nada sobre Cabo Verde, sobre a riqueza cultural, sobretudo esse casamento entre literatura e música. e eu considero-me uma pessoa que talvez saiba 0,002% mais do que essas pessoas que não sabem nada. E então eu, com a ajuda da editora Rosa de Porcelana, Filinto Elísio, Márcia Soto, que me ajudaram muito a fazer a seleção dos textos, eu organizei aqui um livro que quero mostrar através de textos, sobretudo são textos de autores já mais consagrados, um pouco sobre vários aspectos essenciais, que eu acho que são essenciais de Cabo Verde, para já a situação geográfica, as pessoas, o mar, a imigração, a seca, que são temas recorrentes, não é? O prefácio do livro, escrito pela investigadora e intérpreta, fala sobre a história de Cabo Verde e a língua crioula, a primeira do mundo que se desenvolveu das pessoas raptadas no continente africano e do português. Eu acho que é muito importante mostrar como Cabo Verde ainda é um país muito inclusivo e isso acho que é muito importante nestes tempos que correm. E pessoas com esta resiliência contra tantas adversidades, tanto a nível da geografia, das condições da terra, que as pessoas têm um espírito de luta e ao mesmo tempo acho que é um espírito muito humano. E isso é que, sobretudo a mim, me emociona sempre muito ver como as pessoas, em condições tão difíceis, conseguem fazer coisas tão bonitas como esta riqueza cultural que têm. Textos de Germán Almeida, Dina Salústio, Vera Duarte, José Luiz Tavares, Baltasar Lopes da Silva, Gabriel Mariano, Ovidio Martins e Arménio Veira podem ser encontrados na antologia As Ilhas da Música, Literatura e Música de Cabo Verde do Maio do Mundo.